Ô cara, tô tirando a favela, fi, entrando no quarto da moda de elegância Porra nenhuma, fi, a casa é minha, eu faço o que eu quiser Tá, é, fala aí, o que é que cê quer Aí, aí, ô filho da puta pro caralho, cê almoçou hoje Porra nenhuma, almoçar não dá XP não, fi Filho da puta pro caralho, toma aí esse biscoito Foda-se Porra, não deixou nem pra mim, ó, tá